Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos gravar mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é um detox no meu celular, né, organizando o celular porque tá precisando. E eu sempre falo com memória quando eu vou editar os vídeos e fazer as coisas no canal, então eu decidi fazer um detox, né, porque meu celular é muito recorte. Eu perguntei lá no Instagram se vocês queriam esse tipo de vídeo e tal, e vocês notaram sim, então eu vim gravar o vídeo. Então vamos lá! Bom, gente, essa é a metade de bloqueio, tá? Essa foi de fundo. E essa de início. Aí eu vou começar apagando minhas fotos. Então, gente, aí eu apaguei, né, tudo bonitinho. Aí eu vou começar apagar meus álbuns, que eu não só tenho muito álbum. Gente, se ficar, hum, esse vídeo, me desculpa, mas é porque eu tô gravando ele três dias e, tipo, ficou com um minuto ótimo e agora eu tenho que narrar o vídeo, só que eu nunca narrei um vídeo. Então, se ficar uma bosta, me desculpa. Então, aí eu entrei no WhatsApp e vou apagar umas mensagens. Aí eu entrei em uso e das de armazenamento, pra, tipo, ver quanto que tá ocupando e... Se eu quero, o que eu quero apagar da mensagem e tal, bem legal. Aí eu entrei em uso de armazenamento e aí dá pra vocês apagar. Aí, no caso, vai aparecer a minha agora. Pera, aí apareceu. Aí eu tampei, né? Mas aí eu fiquei chocada, porque olha o tanto de... De... Negócio que ocupa. Uma única foto, eu achei isso ridículo, mas enfim. Aí eu fiquei... Chocada e depois eu saí. Aí eu comecei a apagar uns aplicativos, porque de noite, gente, eu fico baixando uns aplicativos, tipo, super nada a ver, que nem esse de música. Acho que na hora eu queria ser cantora, mas aí eu nem entrei no aplicativo, ficou aí, aí eu apaguei. Se vocês também são assim, comenta aqui embaixo. Então, aí eu comecei a apagar tudo. Gente, se ficar um barulho de fundo, me desculpa, tá bom? É porque eu não consegui gravar, tipo, tudo no silêncio, mas enfim. Continuando. Aí, ó, eu tô organizando, né? O que... Colocando as pastas e... Apagando, eu acho. Não, ainda não tô apagando. Eu tô colocando na pasta mesmo. Aí, ó, eu começo a organizar por cor dentro da pasta, mas... Não vai dar muito certo, aí eu vou me estressar e... Enfim, continuo vendo aí. Aí, gente, eu tinha... Conseguido, né? Arrumar as pastas, mas eu queria, tipo, tudo reto embaixo, tipo, a fileira completa. Só que eu não queria ela em cima, eu queria, tipo, sei lá, diferente. Aí, eu coloquei assim de lado, só que aquela ali de utilidade estava me estressando. Só que eu não conseguia colocar ela em outro lugar. Porque tinha que ficar completo. E aí, eu fui e tive a brilhante ideia de organizar por cor. Que ficou horrível. E... Ai, foi um... Negócio aí, vocês vão ver o que aconteceu. Mas, sério, gente, é muito trabalhoso e... Ai, é super chato ficar organizando por cor. E ficou horrível, na minha opinião. Aí, eu tô tirando todas as pastas. Eu não queria mexer nessa página inicial, aquela... Que tem a câmera e tal. Mas, aí, eu falei assim, ah, vou mexer, né, daquela... Daquela mudança radical. E ficou horrível. E aí, eu tive que organizar tudo de novo. Aí, eu tô organizando só essa pasta por cor. Aí, eu vou começar essa fileira aí embaixo do Facebook. Que, de início, vai dar certo. Depois, vai dar tudo errado. Ó, aí, já começa a dar errado. Que já me estressou. Mas, aí, eu continuo. Porque, né... Guerreiríssima. Aí, ó. E já comecei a organizar por cor dessa parte. Gente, eu não gostei. Ficou a coisa mais feia do mundo. E eu gastei o maior tempão nisso. Nossa. E sem contar que, eu juro, é muito chato. E estressante. Gente, eu vou ficar cinco horas. Nessa... Nesse negócio de organizar por cor. E vai dar certo. Mas, ainda bem que eu acelerei o vídeo. Porque, se não... Mas, daqui a pouco, eu vou surtar. E vai aparecer tudo pronto. Quer ver? Não vai demorar muito tempo. Pra eu surtar e aparecer tudo pronto. Porque, sério. Fiquei muito brava que eu não tava dando certo. Aí, ó. Surtei e apareceu tudo pronto. Aí, eu fui no... Pinterest. Não sei se é assim que fala. Mas, enfim, fui procurar uns... Um negócio de fundo. Que eu esqueci, não. Uns all papers. Pra eu colocar de fundo no meu celular. Aí, eu fui. Vi. Qual que ia ficar melhor. E eu não gostei de nenhum. Aí, eu fui e procurei mais. Não, eu gostei daquele de árvore. Pera. Ó. Eu tinha gostado... Eu achei esse bom até. Mas, aí, depois eu não gostei mais, não. E aí, foi onde eu... Comecei a organizar tudo de novo o meu celular. Coloquei tudo em pasta. E aí, agora foi a organização pra valer. Vocês viram, né? Que tinha que ficar do horrível. Aquela parte que tá, tipo... Toda... De cor mesmo, tipo... Enfileiradinha por cor. Nossa, ficou muito feia. Se não deu pra ver direito, tipo... Volta um pouco e pau do vídeo pra vocês verem. Gente... Ai, horrível. Aí, ó. Agora eu fui organizando de verdade. Ai, gente. Eu amei essa organização no meu celular. Nunca organizei no meu celular tão lindo do jeito que ficou. Ó. Aí, eu tô selecionando. E aí, eu vou colocar nas pastas. Ó, e agora eu organizei certinho. E aí, eu vou e coloco essa imagem linda que eu achei. Ai, amo. E depois eu coloquei... E deixei aquela lá mesmo. E aí, eu fui trocando de... De nome. Eu ia colocar um nome. Só que eu decidi colocar emoji que ficou lindo. Aí, eu coloquei, ó. Esses emojizinhos. Fui colocando de acordo com o negócio da pasta. Ai, que lindo. Olha que lindo que ficou, gente. Ai, maravilhoso. Essa vai ser a intenção final. Só que... Eu fui e apaguei uns aplicativos. Esses daí. Fui apagando. Porque... Eu não usava. E só tava ocupando o armazenamento do meu celular. E aí, eu fui apagando. Apaguei os vídeos também. E umas fotos. Que tava no lixo já. E aí, eu entrei nos ajustes. Pra mim, apagar uns... Uns... Aplicativos. Que vieram mostrar. Só pra ocupar espaço. Essas merda. Mas tinha uns que eu não podia apagar. Porque... Tipo, apagar real, sumir da tela. Porque era pra decorar ali embaixo. Tá vendo? Enfim. Aí, eu fui lá no Lightroom. Lightroom. Sei lá. Como que pronuncia. E... Apaguei. As fotos que tinha. Só tinha uma foto. Mas, enfim. Aí, eu apaguei. Aí, ó, gente. Essa foi a organização final, final. Ficou desse jeito. Não sei pra que eu entrei. Pra ver o que eu ainda podia apagar. Mas, enfim. Eu não acabei... Eu acabei não apagando mais nada. Só limpei aí. E aí, tá de bloqueio com essa foto. E ficou desse jeito, gente. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês não gostaram. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. E se você tiver alguma ideia de vídeo. Me manda lá no direct. Ou deixa aqui nos comentários. Mas eu acho que o YouTube desativou. Então, me manda lá no direct. E já me segue lá no Instagram. E agora eu estou tentando postar vídeo toda semana. Então, espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.